E a gente já começa o Notícia da Manhã, indo direto conversar aqui com os nossos analistas políticos. Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Tudo bem? Délio Rocha. Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Délio, que chegou de Brasília e a gente participa aqui ao vivo hoje nessa cobertura. Todo o país foi pego de surpresa ontem com essa decisão rápida do juiz Sérgio Moro em determinar a prisão do ex-presidente Lula. O petista tem um prazo curto hoje, até às 5 horas da tarde, para se apresentar à sede da Polícia Federal no Paraná. Délio, ontem em Brasília, na cobertura da análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do ABS Corpus, do presidente Lula, a imprensa e analistas, e ninguém acreditava que essa prisão pudesse ser decretada num prazo tão curto, né? Nádia Rodrigues, ontem, até comentando aqui na minha participação do jornal do Notícia da Manhã, eu dizia que os juristas tinham dito que essa prisão só poderia ser decretada depois de encerrados todos os recursos no TRF4 e, naquele momento, ainda estavam pendentes os chamados embargos dos embargos. Então, essa decisão do juiz Sérgio Moro ontem foi, pegou todo mundo de surpresa, eu não ouvi de nenhum jurista, tive a oportunidade de conversar com alguns em Brasília, ao lado do STF, e ninguém falava da possibilidade do ex-presidente Lula ser preso no dia seguinte. Inclusive, a previsão era que a gente estimava aqui, não era, Ivaldo, ontem, entre 15 e 20 dias para que essa prisão acontecesse. É verdade, como o Délio falou, foi uma surpresa, Nádia, mas veja só, ela seria decretada, ou ontem como foi, ou terça-feira, ou daqui a um mês, mas é uma diferença de dias apenas que a decisão foi tomada. E a reportagem do SPT, Nádia, ela foi muito didática, muito feliz, ou seja, não foi uma prisão decretada assim por acaso, não foi, ela teve todo o processo de uma ação que durou dois anos de tramitação, julgada na primeira instância, na segunda, os habeas corpus também julgados no STJ, no Supremo Tribunal Federal, com muita polêmica, muita divisão. Agora, é claro que pela personalidade que representa Lula, do ponto de vista político, para o Brasil e para o mundo, tem um grande impacto. Você vê que a imprensa internacional repercute o fato, é a primeira vez na história do país, de mais de 500 anos, que o fato dessa natureza acontece dela. Então, você imagina a repercussão que isso tem. Olha, e muita confusão. No meio jurídico, e muito além, na política também, e mais, no ano de disputa eleitoral, em que o quadro está absolutamente indefinido, não tem, se tem nenhum notch para a condução desse processo eleitoral. Então, tudo isso contribui para esse mandado previsível, 100% previsível, só questão de dias ou não, mas pela conjuntura tem esse impacto todo. Lembrando que, você falou de ano eleitoral, lembrando que o ex-presidente Lula, ele participou das últimas sete eleições, como protagonista, sendo candidato em cinco delas, foi presidente durante dois mandatos, depois elegeu a sucessora, e agora a gente estava já se apresentando como pré-candidato a presidente, quer dizer, uma mudança, uma reviravolta. Não há dúvida que é a maior figura pública da história desse país de todos os anos, assim, dos anos mais recentes, da redemocratização do país, principalmente. A gente tem algumas imagens, enquanto a gente vai comentar, com o Délio e com o Elivaldo, inclusive, de confusão que aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, durante a madrugada. Houve uma manifestação muito intensa, essa imagem é muito forte, inclusive. Esse rapaz de cinza vai cair no chão, tem um ferimento grave na cabeça, é uma imagem terrível. Durante a madrugada, nem queria que deixasse essa imagem até o final, porque na sequência nós temos aí o sangue escorrendo da cabeça do rapaz, é muito forte. Mas nós tivemos também o ex-presidente Lula cenando durante a madrugada para os manifestantes que estavam na sede, em frente à sede lá do Sindicato, onde a cúpula do Partido dos Trabalhadores está reunida durante toda a madrugada e também na manhã desta sexta-feira, para ter a decisão se há resistência, que é a opinião de alguns integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores, ou se o ex-presidente deve se entregar. A tendência à orientação da defesa é que ele se apresente até as 5 horas da tarde hoje lá em Curitiba, né, Délio? Exatamente, Nádia. A defesa quer evitar, então, a formação desse bunker lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é onde o ex-presidente Lula está, mas algumas lideranças importantes do partido, como o senador Dindebergh Faria, defende que seja mantida uma resistência, que Lula permaneça no sindicato e que caso queiram prendê-lo, que a polícia então vá até lá. Lá na sede da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná, foi reservada uma sala no quarto andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal. É uma sala que foi preparada especialmente, inclusive, coloca aqui na tela, por favor, um trecho do despacho do juiz Sérgio Moro ontem sobre essa decisão da decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele diz que relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo em atenção à dignidade do cargo que ocupou a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6 de 4 de 2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão, vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese. Os detalhes da apresentação deverão ser combinados com a defesa diretamente com o delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, também com o Superintendente da Polícia Federal no Paraná. Esclareça-se em razão da dignidade do cargo ocupado, que foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado maior, na própria Superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos sem qualquer risco para a integridade moral ou física, inclusive com direito a banho de sol duas horas por dia e com muita segurança, que é isso que quer, inclusive, a Polícia Federal lá no Paraná. Eu queria até acrescentar essas informações aí, que está na decisão do juiz Sérgio Moro, que, por conta da idade, por ter mais de 60 anos... Aliás, são 73 anos, né? 73 anos, isso. O ex-presidente Lula já teria direito a uma cela diferenciada, né? Porque ele não poderia ficar preso com pessoas mais jovens, com menos de 60 anos. E, além disso, uma curiosidade, o ex-presidente Lula, ele não tem curso superior, mas o Código Penal, ele prevê uma possibilidade de cela especial para aquelas pessoas que já foram diplomadas por instituição de nível superior do país, como é o caso do ex-presidente Lula, que tem vários... Tudo aqui do Piauí. Inclusive do Piauí, Alivaldo, isso. Exatamente. Pois é, inclusive na última caravana, né? Ele recebeu uma homenagem da Universidade Federal aqui, de doutor Noris Causa, da Universidade Federal do Piauí. Pois é, Nádia e Délio, inclusive essa situação do PT, ela está sendo interpretada, por isso que essa confusão toda não está indo em uma definição nítida, apesar do clima de protesto, já de barricada lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, mas existem dois entendimentos. Um jurídico, que é exatamente o manifestado pela defesa do ex-presidente Lula, é que seguiu exatamente o que está determinado na decisão do juiz Sérgio Mouro, no mandado do juiz Sérgio Mouro. Ou seja, cumprir o que está definido lá. Ou seja, se apresentar 17 horas lá em Curitiba, conforme foi determinado pela decisão. E a outra é uma decisão mais política. Aí entra a representação do PT lá no Senado, sobretudo do senador Lindbergh Farias, que foi líder estudantil, foi o cara pintado lá de 92, lá no tempo do Cola, presidente da Unifim, que é essa decisão mais de natureza política, de resistir, de esperar, ou de criar um fato maior, de projeção ainda maior, que é de esperar os agentes da Polícia Federal lá mesmo no Sindicato dos Metalúrgicos, e cria uma situação, imagino, muito mais embaraçosa para essa situação. Lula chegou a dizer que a prisão dele é absurda e um sonho de consumo para o juiz Sérgio Mouro.